Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base do Quebrando o Gelo. Deixa eu já começar aqui abrindo aqui a impressora. Vamos ver o que tem de bom pra nós aqui. Imprimindo e... Pensou demais. Nossa, que beleza, hein? Luvas pretas, agora sim, agora é GG. Certo, já vai ali tosar o outro cidadão. Eles estão sem alimento, então o que vai acontecer? Eles vão acabar morrendo de fome, né? Se eu não fornecer pra eles o alimento. Eu vou acabar plantando por aqui mesmo. Preciso trocar esse chão aqui, né? Esse chão vai acabar derretendo. Na verdade eu tenho que plantar o Plume Squash em outro local. Como ele... Vai etanol, né? Nele, né? Tá, a gente já pode usar esse etanol aqui então. Vou aproveitar e descer aqui, ó. E aí eu ponho tudo junto o etanol. Aqui e aqui, ó. Certo? E aí a gente já pode voltar... Ao normal aqui, que são as escavações malucas. Eu desço isso aqui e ponho esses cabras aqui mais pra baixo um pouco. Acho que dá pra acelerar o jogo, né? Vambora, senão não evolui. Tava pensando já em... Colocar os banheiros por aqui. E ir atrás dos Plume Squash, né? Tem que começar a liberar eles. Aqui. Aqui. Onde tem mais? Não tem mais, não tem mais. Deve ter sementes espalhadas. Tem um aqui. Eu consigo subir aqui. Não. Não, aqui. Eu consigo subir por aqui, ó. Eu entro por aqui. Aí eu subo aqui. E aí eu consigo acesso a isso aqui tudo. E aí eu venho por aqui. E consigo acesso... Aquela parte de cima. Assim. E assim. Pronto. Tá, porque senão eu não consigo alimentar esse bicho aqui. Ele vai começar a morrer de fome. É... Pô, vou puxar a plantação dele aqui pra baixo, então. Né? Ele já tem que ser com o bloco... De horta hidropônica. É... A princípio... Vamos deixar aqui um pouquinho mais de altura. Essa área aqui, por enquanto. Assim, ó. Aí eu pego aqui... A mesma altura. E fecho aqui. Igual eu fiz... Pô, tu deixa aberta a parte de trás pra aproveitar o frio. Não tinha necessidade de separar, né? Mas... Já que separou, separou. É... A galera tá descendo por aqui. Agora que eu vi que tá faltando a escada aqui. E aqui embaixo tem mais pluma squash. Vai que eles não conseguem tirar isso aqui, ó. Alguém tem que vir escavar esse troço. Ah, consegue sim. Beleza. Dessa forma. E aí eu ganho acesso... Até aqui. Aqui eu abro aqui. Tem mais pra baixo alguma coisa? Pior que ainda tem. Tem bastante coisa ainda mais pra baixo. Pluma squash. Ainda não achei o bioma das focas. Mas eu preciso focar nesse bicho. Ó. Foca, focar. Entenderam? Vou acelerar aqui, ó. Isso aqui. E liberando todos esses troços aí. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Beleza. É, pelo que eu entendi, eles retiram a água daqui. Mas eles não colocam quando tá dessa forma, né? Então parece que tá dando certo. É... Pô, já desceu até aqui. Desce logo até aqui de uma vez. Abre aqui. E põe a bomba aqui embaixo. Assim. O fio aqui... Já posso utilizar o fio melhor? Ah, já tem duas toneladas. Mas não vai dar pra muita coisa duas toneladas, né? Sobe até lá? Faltou só um pouquinho. Mudou pra algum outro material aqui que eu não pedi pra trocar, hein? Não sei se eu tô gostando desse negócio, não. Não sei se eu tô gostando disso aí. Tá derretendo tudo aqui, ó. O que eu faço aqui? Como é que tá a temperatura? 53 graus? É, aqui eles não conseguem nem escavar, né? Cadê meu escavador? Quem é que é meu escavador mesmo? É o Lucas? Não. É o cidadão de BR. O Felipe nem tá com... Toma. Ah, é o Gabriel. Pronto. Agora o Gabriel consegue escavar lá pra nós. Tinha uma cuidado com esses pontos aí, porque eu ainda não tô produzindo a quantidade necessária. E... Deixa eu ver aqui. Aqui tá certo. Vamos já aproveitar e fechar aqui. Deixar esse buraquinho aqui mesmo. Sem problema. Ah, é verdade. Eu preciso fazer a pesquisa amarela, né? Sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa. Vamos acelerar essa bomba aqui. E esses fios. Até aqui. Poxa. Eu precisaria de mais espaço aqui, né? Vamos fazer uns armazenadores aqui. Quando eu vou arrancar esse bagulho fora daqui? Vou puxar aqui. Aqui. E aqui. Com certinho. Vou demolir isso aqui. Ó. Que chique. Agora sim. Pra armazenar água. Então vamos armazenar. Aqui. Aqui. E aqui. Os duplicantes tão meio sem trabalho? Vamos dar vários trabalhos pra eles. E aí já puxa aqui. O cano adiabático. Aí agora tem que ser adiabático. Entra aqui. E você. Entra aqui. Pluma squash. Plantar. Pronto. Certo? Vamos tirar dos consumíveis aqui. Pluma squash. Não quero que eles comam isso. E aí eu preciso fazer agora a pesquisa, né? O urânio já tá na mão aqui, ó. Não vai ser problema nenhum. Puxar pro lado de cá uma pesquisa. Puxa aqui. Puxa. Tem aqui por enquanto. Pronto. Vocês estavam reclamando que não tinha trabalho pra vocês? Toma. Vamos lá. Mais um dupe. Quem vem lá? Olha. Um cascudo. Hum. Tinha cascudo aqui no mapa? Peraí. 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 Eu não vi cascudo aqui nesse mapa. Sinceramente não vi. Tá. Vamos pegar esse cascudo. Bom. Acho que não vai ser muito problema fóssil não, né? Eu não lembro. Mas tem bioma de petróleo lá pra baixo. Não vai ser um problema, não. Não. Não vou pegar o cascudo, não. Não vai precisar. Doze de força. Pilotagem. Medicamento. Imuno suprimido. Hemofobia. Hum. Vamos pegar a Larissa. Quem é? Leonardo Melo. Obrigado, Leo. Seja bem-vindo, mano. Muito obrigado por apoiar o canal. Boa sorte. Você vai precisar. Deixa eu descer aqui. Certo? E aí, esta área aqui. Que a gente pode fazer isso aqui. Radiação. Gerador manual. Vou colocar ele tipo... Eu não sei se é necessário. Eu vou colocar aqui mesmo. Isso. Vamos acelerar aqui, ó. Só pra... Começar a guardar essa água aí. E esquentar essa água, né? Ter a água quente aí guardada. Esse bicho aqui vai começar a morrer de fora. Certo? Plumes Quest já tá no esquema. Boa. Beleza. Aqui. Etanol já tá vindo pra onde deveria. Vamos abrir isso aqui também, ó. Pra já expoar o etanol tudo pra um lugar só. Aqui também. Aqui também. Onde mais? Bom, se eu sair abrindo aqui... Vai tudo pro mesmo lugar, né? Isso aqui é o quê? Geyser de lama fria. Nossa. Meu Deus. Aí, boa. Ninguém consegue demolir isso aqui? Requerabilidade. Não consegue. Precisa de três, né? De... De construção pra demolir isso aqui. Já não consigo, não? Carlos... O Pedro tem escavação também. Grelhar... Não... Tá bom, Carlos. Pega aí a escavação melhorada. É a construção melhorada. Ó, já começou a nascer os bichinhos já. Tá todo mundo feliz aqui dentro a princípio. Madeira... Opa! Subiu pra... Uma tonelada. Então a madeira tá... Positivo o saldo. Aí, voltei a produzir o ferro. Tirei isso aqui do caminho. Aí, garoto. Aba aí pra nós. Aqui, enfim, fez uma, hein, Gabriel? Boa. Certo. Agora... Eu preciso continuar isso aqui, né? Eu preciso focar nisso aqui, ó. Isso aqui é importante. Começar a alimentar aqueles bichos ali vai começar a dar problema. Utilitários. Deixa eu ver. Subi aqui, ó. Passou um pouquinho de hidrogênio aí. Quinze duplicantes. Vai pra dezesseis. Aí a gente pode ir pra loucura, né? Só não dividir os horários deles ainda, né? Isso aqui não tem sinal de automação, né? É claro que não, né? Por que que os desenvolvedores colocariam um sinal de automação em um negócio que fica queimando lenho o tempo inteiro? Não tem porquê. Pronto. Mais uma. Acho que esse... Por enquanto tá bom de quartzo, eu acho. Ah, mano. Vou fazer por aqui mesmo. Olha. Quatrocentos de metal refinado. Não tem ainda? Tô fazendo. Vou colocar um fogão pra você aí, mano. Porque... Eu não entendi muito bem as estruturas que geram o calor. Eles não conseguem utilizar pra se aquecer. Ele toma o debuff do lado de uma estrutura que tá emitindo calor. Não faz muito sentido pra mim, não. Tá vendo? A estrutura... Pra que que ela tem isso aqui? Pra quê? Qual que é a função de mostrar que ela tá emitindo calor se o duplicante não pode aproveitar desse calor? Ele só pode aproveitar do calor se vier dessa estrutura aqui específica? Não me parece... Viável, não. Parece meio fraco, meio mal implementado, né? A mecânica. É legal o negócio das estruturas gerarem calor, mas o duplicante tá passando do lado, pô. A estrutura gera um calorzinho, né? Se aquece, né? É só 120 segundos mesmo? Pô. Mas tudo bem. E aí eu já vou trocando esses fios todos aqui. Pode ir trocando tudo. Pronto. Até aqui por enquanto. Ó, mudou... Tá vendo? Ele mudou sozinho aqui pra... É... Ah, ele avisa só que mudou. Ele não troca o material. Ah, menos mal. Menos mal. Tá bom. Perfeito. É, aqui já tá apertado já. Aí, é isso aqui que eu tava falando, ó. Tá emitindo aqui, ó. Água salgada a 95 graus, ó. Deixa aí acumulando aí, ó. Deixa aí descendo, ó. Vai derretendo e descendo. É, esse cara aqui tem que mover ele pra cá também. Depois a gente mata o excedente. E fica só com o que sobrar. É, ó aqui. O bamofo patch já dá pra transformar já em fosforito e argila. Só deixar ilimitado. Não serve pra mais nada além disso. Não tem porquê ficar guardando. Opa! Agora eu vi o hidrogênio baixar um pouquinho, hein? Agora eu vi acontecer. É por causa de pressão, né? Eu tenho oxigênio aí pra... 24 duplicantes e eu só tenho 15. Não tem problema. A gente vai resolver isso. Nosso foco é nas coisas da DLC. Né? As criações, as plantas. É isso que a gente tá indo atrás aqui. Já tem material suficiente? Tenho. É... Tá bom. Tem que deixar fabricar mais ferro. Só uma tá funcionando de vez em quando. Gastando bastante hidrogênio aqui. Pronto. Agora precisamos encontrar a foca. Eu acho que fica no bioma superior. Acho que é isso. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, pô. Achei. Vamos dar uma escavadinha. Aqui e aqui. Com isso eu tenho acesso já à árvore nova aqui, ó. Dessa forma. Vamos escavar ela aqui pra liberar. E... Continuando subindo por aqui. Temos acesso à foca. E aí já libera mais algumas árvores aqui. Sabemos que é... Uma árvore pra cada duas focas, né? Essa conta já foi feita. Vamos, gente. Vamos trabalhar. Vocês estão muito mole. Estão molhando o pé aí. Mas eles ficam imunos e a pé molhado, né? Quando eles estão com o buff. Falta esse... Ah, eles não alcançam. Que beleza, hein? É... Puxar aqui. Vai ficar difícil. E aí aqui eu vou descendo de quatro em quatro. E aqui tem que abrir também, né? Senão fica difícil. Certo. Derretendo o gelo aqui, né? Vocês estão vendo o que tá acontecendo? Esse troço não era pra ele ser... Isolado, não? Esse troço? O que é que essa água tá derretendo? Eita, tá 18 graus essas portas. Entendi. Ok. Liga aqui pra nós. E constrói isso aqui. Pra gente iniciar as pesquisas amarelas em breve. Qual seria a próxima pesquisa amarela importante? Ah, tá. A parte da comida, né? E aí é... Essa aqui, ó. Eu quero liberar a fritadeira. Fonte de criatura, atomizador de braquecer, estação de ordenha. Vamos ver. Se tudo der certo, vai dar certo. Nenhum pesquisador designado. Ok. Ih, o hidrogênio foi, hein? O hidrogênio foi. Essa é a desvantagem de não pressurizar a célula, tá vendo? Poderia aproveitar agora pra pressurizar, né? Se eu não pressurizar, vai ficar difícil. Difícil a evolução, tá? Não o jogo. Vai ficar lenta a evolução. Então. Dez de atlético com anêmico não faz sentido, né? Eles removeram o... O... Não construtivo com... O bônus de construção, né? Mas mantiveram esse tipo de coisa. Vamos pegar esse aqui, o Max, ó. É um apático. Quem é o Max? Urceira. Obrigado, urceira. Obrigado por apoiar o canal. Seja bem-vindo. E boa sorte. Porque você também vai precisar, tá? Não vai achando que tá doce, não. Tá bem salgado o negócio pro seu lado. Certo. Dezesseis dupes. Bastante comida. Comida não é um problema. Comida aqui dentro. Temos plumes quashes e... E um monte de coisa aí. E o nosso pesquisador, ele ainda não trabalha com esse tipo de coisa, mas vai trabalhar. Que no caso é o Douglas, né? É ele mesmo. Aqui, ó. Computador de estudo de matéria. Toma. Certinho. As novidades só vão até a pesquisa amarela, não é isso? Eu vou precisar lançar algum foguete? Acho que não. Acho que não. Na verdade, é essa pesquisa aqui que eu quero. Não sei por que eu tô fazendo isso aqui. Essa aqui, ó. Perfeito. E aí você vai fazer rádio-raios ilimitados nessa... Na verdade, eu tinha que colocar uma porta embaixo dele, né? Agora que eu lembrei. Que é pra desligar ele. Ele vai atirar pra cá. Desmonto isso aqui. Que é macete antigo, né? Não tem segredo nenhum. Desconstrói aí uma porta embaixo de você. Essa porta, ela vai ser ligada por esse cara. Esse cara, ele solta um sinal verdadeiro quando tá cheio. Então, tá certo. Na verdade, esse cara não tinha automação, né? Tem que colocar uma porta não nesse aqui pra desligar quando estiver cheio. Nem precisa mais da porta. Eu não sabia. Melhor ainda. Sinalzinho negativo. Quando esse fica verde, esse fica vermelho. Quando esse fica vermelho, esse fica verde. Quando esse fica... Aí, vocês entenderam. Certo? Easy peasy. Falta duplicante pra respirar esse oxigênio aí, mano. Eu poderia ter deixado uma célula desabilitada. Vacilei, né? Se eu desabilito uma célula, ia produzir mais hidrogênio do que com as três ligadas. Tá. Tá tranquilo. Vou acelerar aqui. Ah, já tá. Beleza. Aí, ó. Ué. O que aconteceu? Desistiu? É... Plumes Quest... Ninguém construiu aqui. Muito bom. Fez uma bagunça. Aí não, né, mano? Aí você... Como é que você conseguiu fazer isso? Não tem banheiro? Tem banheiro. Ah, estão limpando agora. Fomos enganados. Pronto. Já tem matéria aqui já pra ser analisada? Já tem, ó. 14 rádio-raio. Vamos ver como é que tá. Certinho a automação. Perfeito. Só que não tem energia, né, pra isso. Será que é bom habilitar de novo as rodinhas? Acho que sim. Senão não vou ter nada de energia nunca. Esse cara aqui consumiu todo o hidrogênio. Acho que vou dar até uma pausa nele. Vou dar uma reavivada aí na coisa. Pronto. Aí agora vai começar a crescer a pluma Squash. Aí, ó. Agora sim. Voltou a energia. O que falta? Vou puxar por aqui também. E eu posso jogar esse etanol lá pra baixo, hein? É, posso. Caramba, tem muito desses bichos. Bom. Eu poderia fazer as roupinhas de frio, né? Aqui, ó. Estação. Fábrica têxtil. Esquecido. Poderia até deixar de traje já do lado também, né? Já já vou começar a fazer. Mas daí, mano. Vai tomar um tiro aí. Guardando rádio-raios. Vamos ver qual que é o preço. Eu não vi qual que é o preço dessas roupas. Dessa de frio. Vamos, gente. Parou bem na hora. Adoro quando acontece isso. Bom, aí já começou a faltar banheiro. Deixa eu só separar as rotinas deles aqui. Eu vou mandar... Dois... Dois... Três... Três... Vou colocar todos. Quatro... Cinco. Os próximos que entram... Blustussa. O nome do... Do asteroide. E aí os próximos que entrarem, entra no... No outro... É que dezesseis fica ruim os banheiros, né? Mas eles dividem. Não vejo muito problema, não. Aqui, ó. É... Suéter quentinho. Quanto custa? Ui! Quatro? Que caro? Que caro? Então. E aí, pra esses cidadãos aqui, eu vou ter que colocar... São quatro pra cada um. Não era essa a conta? Acho que era. Então aqui não tem jeito. É melhor colocar o alimentador de criatura, certo? E alimentar eles por aqui. Eu posso combater esse friozinho. Talvez fazendo o leite de boi. Eu tô vendo a pressão do oxigênio já ficando... Muito baixa aqui, ó. Terminou mais uma pesquisa, hein? Eu vi. Aí, ó. A pesquisa atorando, ó. Aí. Já vai liberar a fritadeira pra nós. E abrir aqui, que senão eles nunca vão chegar aqui em cima, né? E a gente espalha esse oxalite sconce. Tipo aqui embaixo, assim. Pra dar uma espalhada na coisa. Quanta semente desse troço, mano? Não para. Aí, já tá fazendo a roupinha. O problema é que não tem... Pra colocar automático, né? Não tem política de roupa. Quem ia conseguir imaginar colocar uma política de roupa pros duplicantes, né? Pra todos se vestirem conforme a gente colocasse as políticas. Essa mecânica é muito complexa, pô. Não tem como implementar isso fácil no jogo. Vocês tão pensando que é fácil? Deixa eu deletar essa bolha de água poluída aqui antes que ela me dê problema. Ah! Ficando vazio. Por que será, né? Que tá faltando oxigênio. Eu não pus a saída da água. Acho que assim fica mais fácil, Marcelo. Por que será que tá acabando o hidrogênio toda hora? Não faço ideia dessa forma. Já tem gente com reação alegre já, ó. Me respeita, pô. Beleza. Ó. Flumes Quest tá aí, ó. Pra quem duvidou. Nove ciclos. Já tem 93 quilos já de... De Pycaple aqui dentro. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. É, já não tem mais lugar suficiente pra essa galera almoçar. E chegou mais um. Vamos ver quem é. Bolha Feliz. Atlético. Assassino de plantas. Estômago sem fundo. É, agora eu posso até escolher um pouco melhor meus duplicantes. Mas cinco de Atlético é bom, viu? Tem interesse em investir em traje. Bônus de atributo quando estiver sozinho. Vou pegar. Quem é? Daner Gutz. Obrigado, Daner, por apoiar o canal. Seja muito bem-vindo. E boa sorte pra você. Só que você não tem onde comer. Você tem onde dormir, mas onde comer você não tem. Mas vai ter agora, ó. Pronto. Agora você tem. Dezessete duplicantes. Só pra ficar... Numerozinho diferenciado. Ó, vinte por cento já o Plumes Quest crescendo. Vamos, gente. Volta a produção aí de oxigênio, hein? Cadê a água? Aí, pô. Agora sim. Agora melhorou. E aqui é Plumes Quest, né? Dessa forma. O problema é que a comida estraga, né? Dentro do alimentador. Isso é muito ruim. Pronto. Comeu. Aí, ó. Pode comer. Toma. E você? Tá preso? Tá preso, mano? Como é que ele se confinou aqui? Eu posso pôr mais pra ser feito aqui. Panqueca, suflê. Laga, fruta e conserva. Não, pô. O zinho das devs, não. Aí é demais. Como é que tá a pesquisa? Da fritadeira. Quase lá. Tá fazendo as roupas. E tá indo pra onde as roupas? Não faço ideia. Deveria ficar aqui no chão, né? Cadê? Vou ativar isso aqui de volta. Aí, voltei a produção de hidrogênio. Agora sim. Bom, por enquanto eu não vou fazer traje. Minha preocupação não é essa no momento. Ah, o trajinho aqui, ó. Suéter quentinho. O almirante. O Carlos. O Daner, que acabou de entrar. Já pegou um suéter. O Ed. E o Felipe Engelman. Aí, ó. Todo mundo bem agasalhado. Vai ter que trazer esses outros aqui pra ser dosado também, né? Pra trazer tudo. Como eu falei, depois a gente separa o joio do trigo. Tá, ganhei acesso aqui. E já tenho a Bombon Tree disponível. E aí não tem jeito, né? A criação desse bicho aqui tem que estar com a árvore dentro do viveiro. Aí não tem como escapar. Aí seriam quatro árvores dentro do viveiro daquele bicho. Vou colocar desse lado aqui também. E assim, ó. Se eu jogar esse etanol lá embaixo, ele vai pro lugar certo, não vai? Claro que vai. Aqui, ó. Pronto. Aqui é só entrar por aqui. Aqui. Bom, aqui tá certo. Eu tenho até balão na base. Pra cá pode trazer as plumes squash. Só que pra cá não. Depois eu faço até mais uma caixinha aqui. Bom, tem que continuar trazendo os bamotes pra cá, né? Aqui. E aqui. Fazer o tamanho máximo já. Aqui é 96. Assim. Eita, sufocando. Ué? Quer o manual? Boa. Que folga é essa? O cara já tá sufocando já, pô? Um dióxidozinho de carbono desse aí? Tá de Brincation? Certo. Aí vai sair o plumes squash. Aqui eu vou abrir. E aqui vai ser a nossa outra criação. E aí nós vamos criar oito. Pra criar oito, eu preciso... Esse bagulho aqui vai o que mesmo? Eu até esqueci. É... Neve. Então pode ser normal. Só que tem que ter o espaço, né? É... Esse bicho ele vai comer e vai soltar... Eu deveria dar mais um espaço pra cima. Pra eu poder fazer um armazenamento melhor. Tirar aqui. Vou puxar pra cá, certo? Eu consigo passar por aqui. Essas duas portas vão sair. E a gente vai trocar. Vai dar diferença isso aqui, né? Isso aqui vai sair. A árvore tem três de altura. E eles precisam pisar na lateral da árvore. É, acho que aqui não é um bom lugar. Ó, o hidrogênio voltou. Dá até pra ligar aqui de volta. Certinho. Pode descer tudo lá. Certinho. Perfeito. Colocar um negocinho pras criaturas, né? Mas eu não pesquisei ainda. Tá quase lá. É isso aqui, ó. Tira isso aqui. Pensar numa outra maneira de fazer esse viveiro. Elemento errado? Como assim? Essa porta teria que tá trancada, no caso, né? Pra não entrar elemento errado ali. A porta tem que tá trancada. Derretendo aqui, ó. Tá vindo um calor aqui, mano. Não sei da onde, mas tá vindo um calor aqui, ó. Porque isso aqui tá muito quente. Não deveria tá tão quente assim. Ó aqui, ó. Oxigênio poluído. Um bioma aqui de... Me parece... O aminério de urânio? Um bioma de urânio aqui, parece? Acho que sim. Tem mais uma estrutura aqui. O que que é isso? É... Geyser de salmoura fria. Nossa! Um geyser de lama fria aqui. E um de salmoura fria aqui em cima. Quem diria, hein? Quem diria? Bom, galera, é isso. Deixa eu secar aqui o chão aqui, pra esses cabras não ficarem... Molhando o pé. Dessa forma. Terminou até a pesquisa. Então vamos colocar a fritadeira aqui pra não esquecer. Deep fryer. Tem que tá dentro de uma cozinha. Então eu sou obrigado a pôr ainda aqui um moedor de tempero. E uma geladeira. Mesmo que ela esteja desligada. Copio isso aqui daqui pra cá, certo? É isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Mexer com esse bicho chato aqui. A gente se vê lá. Valeu. Peraí, por que que perdeu o acesso aqui? É, tá. Entendi. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí